Vou começar dizendo no Instagram que ganhou o Maroon 5. Aí gravando... Fala pessoal do Instagram! Cheguei produção! Ganhou o Maroon 5, nós vamos gravar o Maroon 5. Responde esses stories com um comentário que vai aparecer no final do vídeo amanhã. Dá a ler! Que isso, cara? Foi no... Spent 24 hours, I need more hours with you. With you, maior conexão nesta hora. You spend the weekend getting even. Uh, 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 yeah, yeah. O melhor dessa música. You spend the late nights making things right between us. Between us. But it's all good, baby. Roll the backwood, baby. And play me close. Roll the backwood, play. Fizemos uma votação no Instagram e o Stop na Naná de hoje é Maroon 5. Girls Like You. E esse like aí não é que garotas gostam de você. Não, é garotas como você. Esse like é o mesmo like daquele Like a Virgin da Madonna. Não é que eu gosto de uma virgem. Não, é como uma virgem. É uma comparação. Então, Girls Like You, garotas como você. É música de dor de cotovelo. É música de casal que briga e se reconcilia. Estrofe 1. Spent 24 hours, I need more hours with you. Esse with you na música, eu não vou conseguir, eu não consigo cantar. Vocês viram que eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar. Eu não sei cantar. Mas a ideia é analisar estrofe. O cara passou já 24 horas e precisa de mais horas com a menina. Mas o que ela fez? Olha a contrapartida. You spent the weekend getting even. Uh, uh, uh é o que dá o charme da música. Yeah, yeah, you, uh. Parece Serginho malandro. When you get even or when you are even, você está kit. Fica kit que a gente fala. É, nesse caso aqui, o cara fez uma burrada. Ela foi lá e passou o fim de semana fazendo a mesma burrada pra ficar, né? Você vê que o grau de maturidade desse casal é enorme. Ele fez uma burrada, ficou triste, quer mais horas com ela. Ela ficou kit com ele. E agora, we spend the late nights making things right between us. A gente passou as noites, aí noite adentro, late nights, making things right. Tornando, fazendo as coisas corretas, então fazendo as pazes between us, entre nós. O casal se reconciliou. But now it's all good, baby. Roll that back wood, baby, and play me close. Então, ficou tudo bem agora, né? Roll that back wood, é o cigarrinho. É aquele sandubão estronda do How I Met Your Mother, né? Porque não pode ser baseado, pode falar, e falei. E play close é observar cuidadosamente os movimentos de alguém. Mas nesse caso, o que é que eles estão juntos? Close. Close e não close. Bota aí. Close, com som de S no final. É perto, ó. Então play me close, é me observe de perto. Fique perto, fique junto. Vamos dividir o sandubão estronda junto. Vai pro refrão! Vou dizer que play pode ter conotação sexual. Olha isso. Cause girls like you run around with guys like me to stand down. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun, yeah. Me too. What I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Deu todo tempo. Não dá. É difícil demais isso aqui. Cause girls like you run around with guys like me to stand down. Então, garotas como você andam por aí, passam bastante tempo junto. Run around with somebody é passar bastante tempo com aquela pessoa. Fica aí dando rolê pra um lado e pro outro. Até sundown, até o sol se pôr. When I come through, I need a girl like you. Iê, Iê, Iê dá toda a moral do refrão. Tem que me ouvir cantar esse refrão aí, né? Deus me livre. When I come through, come through aqui tem vários significados. Come through é quando você survive algo difícil. Pode ser o sentido aqui. Depois que eu passo uma barra, essa barra vai a gostar de você. Passa uma barra, algo difícil, eu preciso de uma garota como você. Ou come through with something, que também é um outro phrase of verb, do mesmo come through. Pode ter o significado de completar, de concluir algo que você prometeu. Os dois se encaixam, porque seja a barra, ou seja, quando eu cumpro algo que eu prometi, eu preciso de uma garota como você. A girl like you. Ai, que romântico. Girls like you love fun. Yeah, me too. What I want when I come through. E aqui é uma junção maravilhosa, miraculosa, que eu apanhei pra cantar essa droga. I need a girl like you. Yeah, yeah. Então, garotas como você, gostam de diversão. Fun é diversão. Não vai em funny engraçado, é diversão. Yeah, me too. E o que eu quero quando eu passo por aquilo difícil, ou quando eu faço algo que eu te prometi, eu acho que o sentido vai ficar no, né, passar por algo difícil. Eu quero uma garota como você. E agora o yeah, yeah é o refrão. Yeah, 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 com duas vozes. Yeah, yeah, yeah. E depois de bastante falsete, bastante amplitude vocálica e outras vozes, lá no meio da música ele quebra tudo e fala assim. Maybe it's 6.45, maybe I'm very alive, maybe you've taken my shit for the last time. Yeah. Maybe you know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe you think it's better if you drive. Cause girls like you run around with guys like me to sound down when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Maybe it's 6.45. Talvez seja 15 pra 7. Maybe I'm barely alive. Talvez eu mal esteja vivo, barely, é um sentido de uma coisa que é improvável que vá, não improvável, mas que é muito difícil, tem dificuldade na situação. Então se I'm barely alive, ó, eu tô alive, mas ó, quase não, tô quase morto. Essa é a ideia do barely. Maybe you've taken my shit for the last time, yeah. Se o sentido fosse literal na música, dois velhinhos, talvez aqui fosse de fato a mulher limpando o cocô do velho, mas não é isso aí. Aqui o taking my shit é suportar as cagadas dele, shit, merda, bom, tá aí a música, vocês escolheram, tô a palavrão, for the last time, pela última vez. Yeah, maybe I know I'm drunk. Talvez eu saiba que eu estou bêbado. E olha o que vem na sequência. Maybe you know you're the one. Então, porque ele está bêbado, então ele pode finalmente assumir que ela é the one, a escolhida, a principal, a dona do coraçãozinho. Maybe you're thinking it's better if you drive. É isso aí? Talvez você esteja pensando que é melhor você dirigir. O cara tá bêbado e ainda queria dirigir. Tô achando que esse cara é um baita machista escroto, hein. Como ele tá bêbado, não tem condição de dirigir, tá abrindo o coração falando que ela é a... Eu acho que o shit ali é sentido literal mesmo. Acho que ele se cagou. Se você gostou do vídeo, e não de mim cantando, mas da análise, da lyrics aqui, e com isso vai te facilitar cantar a música também, esse é o objetivo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, dá-lhe na sineta pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E nós vamos encerrando aqui com os comentários de quem respondeu o stories de ontem lá no Instagram. E nós vamos ler eles com uma voz de Cid Moreira. Não, não tem voz de Cid Moreira. Uma voz de Adam Levine. Maybe it's 645. Cicel Rames comentou, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e dá-lhe no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gil Hellman mostrou-se apaixonado pelo resultado da votação popular. Dona Luna comentou, perfect, clap, clap, clap. Marcelo Plata comentou, mãe, tô no print. Gil Flores reclamou, não coloque enquete onde votamos sem querer. Guadalupe vindo e perguntou, cadê o pagodão? Pagodão, pagodão, pagodão.